A partir deste momento, gostaríamos que nossos ouvintes compartilhassem de uma cerimônia muito especial para nós, da Rádio FM Cultura. Na cerimônia de abertura, as autoridades e os próprios convidados se revezavam na mesa do programa ao vivo. E a apresentadora da voz inaugural da FM Cultura lembra do improviso. Não havia tempo da produção me dizer quem era. Então, de repente, estava o Pedro Simão, entrevistei o Pedro Simão, aí veio outra pessoa, entrevistei o regente da hóspede, pessoas que eu conhecia. De repente, entrou uma pessoa que eu não sabia quem era e eu fazia assim. Ninguém entendia. Aí, de repente, por incrível que pareça, o Simão entendeu e escreveu para mim. Era o presidente da Assembleia que eu não sabia quem era e continuam sabendo. O ano era 1989. Oficialmente, os gaúchos passavam a ter uma rádio pública com perfil diferenciado em frequência modulada. Normalmente, as FM's daquela época eram só músicas. A gente trouxe informação junto com música. A concessão que viabilizou a rádio aconteceu antes. Foi no final do último governo militar com o presidente João Figueiredo, que conhecia o jornalista gaúcho Cândido Norberto. O contato foi do ministro da Casa Civil. De repente, o leitão de abril telefona para o Cândido Norberto e diz, olha, o presidente está cedendo ao senhor uma emissora de rádio. E o Cândido diz, que beleza. Que beleza. A Fundação Piratini terá, além de uma estação de TV, uma estação de rádio. O Figueiredo estava dando para o Cândido. O Cândido simplesmente nos cedeu. Até, eu acho que, de certa forma, ele ainda se sentia presidente da fundação. Então, quando o Fedrizi assumiu, o Cândido lhe passou, olha, tens uma rádio. Monte-a. As transmissões experimentais começaram em 1988, quando a 107.7 era praticamente a única emissora no lado direito do dial. E a gente começou a transmitir aos poucos, 15 minutos, 5 minutos, uma chamada. Se você está ouvindo, ligue para tal número. E teve um dia assim, e isso que a rádio não tinha propaganda nenhuma, que alguém ouviu e ligou dizendo que estava ouvindo a nossa emissora. Quer dizer, não sei por que ele estaria lá naquele canto do rádio, sintonizando alguma coisa, buscando o quê, mas ele deu o retorno. Música popular brasileira, jazz, instrumentais, rock'n'roll, samba da velha guarda, música gaúcha. O acervo musical da FM Cultura foi constituído ao longo dos anos. No princípio, com muitos LPs, todos doados. Hoje, são mais de 6 mil títulos na discoteca. E algumas raridades chegaram em uma campanha especial. Foi bem na época que começou a trocar o LP para CD, né? Então, as pessoas estavam com aquela coisa guardada em casa, não tinha onde colocar. E estavam doando para a rádio, né? A rádio resolveu botar uma chamada no ar. Olha, os ouvintes da FM Cultura, que tem LP, que estão à disposição para dar. E vem ser maravilhoso que a gente tem. Que eram coisas bem cuidadas, né? De professor, de músicos, né? Que se interessavam em doar para a gente. E nós íamos lá com o maior carinho, amor, buscar lá. Os profissionais mais antigos viram o rádio mudar. Hoje, o som pode ser visualizado na linha de edição do computador. Mas teve tempo em que era preciso ser bom de ouvido. O áudio, hoje em dia, é imagem, né? Antigamente, era só barulho. Só o áudio mesmo. Especificamente falando. Hoje, o áudio virou vídeo. Comparado com hoje, diríamos que seria uma época jurássica, né? Naquela época era fita rolo, era estilete, era fita splice, a fita branquinha que a gente emendava as fitas, né? É um troço meio surreal, hoje em dia falando. A FM Cultura 107.7 completa 26 anos como espaço de referência, aliando a música de qualidade, a informação e as produções culturais. Com matérias, agendas, reportagens, coberturas de eventos. Enfim, tentar mostrar o que tem de melhor de cultura e não só aquele pessoal que já é consagrado. É importante dizer que a gente abre espaço também para quem está começando. 107.7 FM Cultura Uma emissora da Fundação Cultural Piratini Porto Alegre, Rio Grande do Sul Umana emissora da Fundação Cultural Jurídica Obrigado.